Ele me ajudou bastante, eu tive uma lesão grave no tornozelo e ele estava nessa época e eu tratava com o físico dele na casa dele. E foi o que fez eu voltar mais rápido. Porque querendo ou não, a fisioterapia é diferente na Europa. O Brasil nesse quesito, pra mim, é o número um no mundo. Eles têm todas as tecnologias, todos os aparelhos, mas eles não acreditam que aquilo vai fazer efeito. E aí vou ser sempre muito grato a ele, porque ele abriu a porta da casa dele, deu o físio dele pra mim poder tratar. Então, me ajudou muito na época. Então, o moleque é da hora. Humildade.